Para carregar o headphone Bluetooth Habit H630BT, você pode carregar no USB do computador ou notebook ou também em carregador, mas não é recomendado carregar em carregador turbo. Junto com o headphone Bluetooth na caixa, ele também vem o cabo para carregar. Este modelo tem conector USB-C, aqui você conecta para carregar. E agora eu vou conectar no USB. Conectei e pode ver que ele acendeu aqui um pequeno LED, indicando que está carregando o headphone Bluetooth. Este modelo que você consegue escutar até 55 horas de música contínua, depende do volume. A autonomia da bateria deste fone é um dos principais destaques deste modelo, além da qualidade de som que também é bom.